Vamos lá, terceiro ano. Agora nós vamos para a terceira e última aula online desta sexta-feira, História, página 28. Peço que vocês abram a postila e acompanhem a leitura da professora para que nós possamos realizar as atividades propostas. Acompanhe a leitura, então, Desenvolvimento Industrial e o Meio Ambiente. Com o crescimento e aumento do número de moradores, as cidades também se expandiram até as áreas rurais. Você sabia? A vegetação nativa é muito importante para várias espécies de plantas e de animais. Para contribuir para a preservação desse tipo de vegetação, é fundamental diminuir o impacto da ação dos seres humanos nesses espaços. A preservação é importante não apenas para proteger animais e plantas em risco de extinção, mas para garantir fornecimento de água, reduzir riscos de inundação e evitar deslizamentos de terra, principalmente em espaços urbanos. O mapa a seguir indica o quanto havia de vegetação nativa no Brasil no passado, entre os anos de 1950 e 1960. Vegetação nativa. Pessoal, deixa a profe acabar de ler, por gentileza. Vegetação nativa. Conjunto de plantas de determinada região que não foi modificada pela ação dos seres humanos. Então, observem ali no mapa. Vegetação nativa entre 1950 e 1960. Profe, como é que a gente faz para identificar o que representa as cores? Olha lá embaixo na legenda. Olha lá. Floresta em verde. Savana, que é o cerrado, em laranja. Em amarelinho, savana estépica. Amarelo mais clarinho, estepe. Rosa, áreas pioneiras. Vermelhas, áreas antropizadas. Depois a prova vai explicar cada um para vocês, tá? No mapa, as cores verde, laranja e amarela indicam as áreas com vegetação nativa preservada. A cor vermelha indica as áreas que foram já desmatadas, diminuindo assim a presença de vegetação nativa no país. Fala, Filipe. Agora que a profe acabou, pode falar, Filipe. Eu tenho um globo terrestre e eu vi ali a parte do Brasil e eu fui ver nele, ó. Achei aqui, ó. Isso, isso mesmo. América do Sul. Brasil. Pessoal, agora na sessão Eu, Cidadão, diz o seguinte. Faça a leitura do mapa a seguir e observe as áreas com vegetação nativa na atualidade. Então, olha ali. As cores verde, laranja e amarela indicam áreas com vegetação nativa preservada. As regiões em vermelho são aquelas onde ocorre o desmatamento entre os anos de 1980 e 2015. Após ler o mapa e a legenda, então a legenda ali, ó. Verde, floresta, laranja, savana. Amarelo, mais escuro, savana. Aí, no amarelinho mais claro, estepe, rosa, áreas pioneiras e vermelha, áreas antroposadas. Antropizadas, desculpa. Terceiro ano. As áreas com vegetação nativa e aquelas que sofrem a ação dos seres humanos, elas foram representadas no mapa. Qual das duas áreas é maior? Uma é sim. Primeiro sim. E a maior é áreas antroposadas. Felipe, olha só. Ali, ele não tem duas perguntas. Olha o ponto. É uma afirmação. Está dizendo que as áreas de vegetação nativa e aquelas que sofrem a ação dos seres humanos foram representadas no mapa. Ele está afirmando que foram, tá? Não é uma pergunta. A pergunta é, qual das duas áreas é maior, terceiro ano? A vegetação nativa ou aquela que sofreu interferência dos seres humanos? A que sofreu interferência dos seres humanos. É bem maior. Então, a que sofreu interferência humana é maior. Prof, vocês têm que letra? Letra A da página 29. Tá bom. Oi, pode falar, Emanuele. Pode repetir, por favor. A área que sofreu interferência a área humana é maior. Muito maior. A área vermelha está predominando ali. O professor... Oi. É na letra A, né? Agora a gente já vai para a letra B. Você pode... Você pode... Compartilhar. Ô, pessoal, vamos acompanhar, pessoal. Compartilhar. Não é fácil falar que bugou, que bugou, que caiu, que caiu. Vamos acompanhar a aula, por favor. Letra A. A área que sofreu interferência humana é maior. A área que sofreu interferência humana é maior. A área que sofreu interferência humana é maior. E isso que... Ô, Prof, isso que nem chegou em 2020 ainda aqui, nesse mapa. Imagina como é que está em 2020. Cinco anos. Cinco anos. Cinco anos de diferença ali, né? Olha o quanto já foi... Já deve ter sido destruído nesses cinco anos. Vamos para a letra B, terceiro ano. Observe o mapa da página 28. Então, volta lá na página 28. E compare com o mapa da página 29. No passado, qual área ocupava mais espaço? A de mata nativa ou a de mata com interferência humana? A de mata nativa. A de mata nativa predominava. Então, na letra B, você vai escrever. Vegetação nativa predominava. Na letra B, você pode repetir. Vegetação nativa predominava. Na letra B, você pode repetir. Ô, Prof, eu posso falar uma em que eu pensei na letra 2? Na o quê, Filipe? Na número 2. Pode. Pode falar, Filipe. É que a gente estudou no segundo ano que quanto mais árvores, mais puro que fica o ar. Isso mesmo. Então, isso daí pode ser um exemplo ali para ler, pelo número 2. Isso mesmo. Pessoal, a número 2 é o seguinte. Qual a importância da preservação da vegetação nativa? Filipe falou e é muito importante. Vocês podem escrever ali. A preservação da vegetação nativa é importante para manter o equilíbrio do ecossistema, garantir o fornecimento de água e a vida de várias espécies de animais e vegetais, por exemplo. Não esquece de escrever do ecossistema, tá? Opa, o que é ecossistema? Só um pouquinho, Filipe. Já te explico. Ai, tá? Preservação. Só um pouquinho, tá, Filipe? Se a profe acabar de escrever, já volto aí na tua pergunta. Opa. Olá, professora. Olá, nós ficamos na número 2, página 29, tá? Preservação da vegetação nativa. Preservação da vegetação nativa. Para manter o equilíbrio. O que é o equilíbrio do ecossistema? O que é o equilíbrio do ecossistema? O que é o equilíbrio do ecossistema? Obrigada. Obrigada. Uma vida de várias espécies. Profe, eu coloquei, em vez de garantir o fornecimento de água, eu coloquei em garantir ar puro. Também o fornecimento de água, tá, Felipe? Profe, eu estava pensando aqui que é muita coisa para escrever, mas eu me lembrei lá, quando eu for do nono ano que vai ter, a gente vai ter que escrever língua, 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 língua. Isso. André, isso daí seria um, seria, não seria nem a metade do que a gente escreveria no nono ano. Então. Felipe, o ecossistema é um conjunto que inclui a área e os seres que ocupam aquela área, tá? Terceiro ano. A professora colocou história até a página 29, certo? Página 30, Felipe, eu conferi agora, dá para ver que página já é até onde a gente ia, eu conferi agora e foi até a 30. Se você for ver lá, vai ir até a 30. Isso. 28 até... Pessoal, na página 30 vai pedir para vocês destacarem no material de apoio peças para montar um cenário do município. Então, eu peço que quem já acabou de copiar o número 2, vai destacando lá para adiantar, por gentileza. Ah, professora, tem que escrever aquele por exemplo? Sim. Sim. É esse, essa é a página. Pronto. Oi, Emanuele, pode falar. Ali é para cortar ou destacar na página do material de apoio? Destacar. O de vocês não está ponchilhado para destacar? Ô, Piof, é que... O Piof está mostrando aqui uma página que está dizendo assim, página 29, respeito pelo meio ambiente no município. Nós também temos a página 30 do material de apoio. É. Quer destacar as duas? As duas. Então, a gente vai montar o município? Então, a gente vai montar o município? Sim. É para... Legal. 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 É para 29 também, Piof? As duas, tá? Destaca as duas folhas. Pessoal, a Piof vai fazer a leitura enquanto vocês vão destacando, ok? Lá na página 30. As indústrias podem diminuir o impacto de suas produções na natureza. Para isso, precisam adotar sistemas de controle da poluição, instalar filtros nas chaminés, economizar energia e vários outros recursos, como papel e materiais plásticos. Não poluir as águas dos rios e cuidar das nascentes também são medidas fundamentais para a preservação das espécies vegetais e animais. Vamos brincar? Seção lápis na mão. De acordo com... Opa! No material de apoio, há peças para você destacar e montar o cenário de um município onde há respeito pelo meio ambiente. Então, aí na mesinha de vocês, vocês vão montar o cenário de um município onde existe respeito pelo meio ambiente. Lembrando que lá em cima diz, né? As indústrias podem diminuir o impacto de suas produções na natureza, adotando sistema de controle de poluição, instalando filtros, economizando energia. Não precisa colar agora, deixa montadinho aí na mesa de vocês, depois vocês colam, ok? Vai ser muito divertido. Não entendi, Valentina. Essas casinhas aqui fazem bem para o meio ambiente, tudo coladinho? Se elas não estão despejando esgoto no rio, se elas não estão poluindo... Então pode colar elas, né? Ah, prof, são essas imagens, né? Ela nem parece ter esgoto. Terceiro ano, página 29, 30 do material de apoio. Como está descrito lá na página 30? Destaque do material de apoio. Ô, prof, essas casas nem parecem terem esgoto. Não, mas elas têm que ter, tá, Felipe? É a forma com que esse esgoto é instalado e de para onde ele sai, que diz se está poluindo ou não, tá bom? Mas aqui tem uma imagem de um rio e não tem esgoto nenhum. Então, se ele não está poluído, pode deixar ele aí perto das casas. Ô, prof. Pessoal, essa atividade vocês vão fazer sozinhos, porque a professora precisa ver a percepção de vocês. Se eu for falando o que vocês têm que fazer, não são vocês que vão fazer, tá bom? Fala, André. Ô, prof, essa aqui, essa da 29, é a gente que tem que fazer? Isso, vocês que vão montar. 29 e 30, tá bom? Recortar e colar ali. Pessoal, não é para colar agora. Deixa montadinho aí e ao término da aula, vocês vão colar e deixar na pastinha de vocês, tá bom? Porque, por eventualidade, se a prof pedir a foto, já está prontinho para vocês encaminharem. Lá na seção Lápis na Mão diz o seguinte, de acordo com o que você estudou, associe corretamente as imagens das duas colunas. Olha ali, ó, imigrantes japoneses trabalhando na agricultura, indústrias próximas de um rio, indústria próxima a um rio. Terceiro ano. Os imigrantes japoneses trabalhando na agricultura, eles não poluíam os rios ou eles reaproveitavam a água da chuva? Eles reaproveitavam a água da chuva. Muito bem, então vocês vão ligar lá onde fala imigrantes japoneses a reaproveitar a água da chuva. E qual é a responsabilidade de uma indústria localizada perto de um rio? Não poluir o rio. Isso mesmo, então vocês vão ligar lá. Indústria próxima a um rio, não poluir o rio. Terceiro ano. Por meio de desenho ou de colagem de imagens, represente uma área com muita vegetação no município onde você mora. Ai, prof, lá no interior, eu já vi que tem muitos pastos com vegetação. Pode desenhar. Ah, prof, mas eu tenho uma foto desse local. Pode revelar, pode imprimir, ok? Como é que vocês vão fazer isso? Só um pouquinho, terceiro ano, vou explicar. Lá no caderno de atividade, vocês vão colocar a data de hoje, o dia da semana, história, página 30, número 3. E aí vão fazer o desenho, ok? Especifica para mim qual é o local. Por exemplo, prof, eu vou fazer sobre o bairro do interior. Escreve lá. Ah, prof, eu vou fazer sobre esse pasto que tem aqui do lado da minha casa, é um matagal. Escreve lá, então. Pasto ao lado, é, vegetação ao lado da minha casa. Ah, prof, aqui na frente da minha casa tem muita vegetação ainda, eles não retiraram a vegetação para construir. Coloca lá, então, vegetação em frente à minha casa. Ok, terceiro ano. Fala, Felipe. Eu tenho um exemplo lá. Perto da Praia Vermelha, que fica em Penha, tem um morro. Dá para mim botar morro perto da Praia Vermelha. Isso, pode desenhar e pintar direitinho. Terceiro ano. Tem muito aluno que me encaminha com os desenhos que, olha, a nota não vai nem sete, hein? Sem pintar, sem um chão, sem uma margem. Então, olha, vocês estão no último bimestre? Caprichem, porque faltam 15 dias para acabar as aulas. Caprichem, caprichem, caprichem. Fala, Valentina. E que, prof, o meu pai tem um sítio e tem muita, muita árvore lá. Eu posso falar sobre ele? Pode, pode sim. Pessoal, o que é um polo industrial? É o local de convívio, de moradia dos imigrantes? É o local onde as pessoas trocam e vendem produtos? Ou é o local onde várias indústrias estão localizadas? A terceira, o local onde várias indústrias estão localizadas. A terceira, o local onde várias indústrias estão localizadas. Isso mesmo, terceira opção. Local onde várias indústrias estão localizadas. Então, coloquem ali a última opção. Levanta a mão, Sofia, que aí a prof autoriza tu falar. Fala, Sofia. Professora, você sabe aquela atividade da página 29 e da 30 do material de apoio? Sim. Então, ali é, você falou, mas é só para conferir se é isso mesmo? É para eu pegar aquela folha, que é essa daqui, e esses negócios aqui, e fazer tipo uma cidade, só que colando. Isso, vai colocar lá naquela folha. Isso é como uma tarefa? É uma tarefa. Terceiro ano, ao término dessa aula, vocês já deixam todas as atividades prontas, porque na semana que vem eu vou pedir na tabela, tá? Ô, Prope, eu posso ir ativar? É porque meu pai precisa trabalhar no computador que eu estou usando. Sim, a Prope já vai encerrar a Marina, tá? Obrigada pela participação na aula. Tá, tchau. Posso sair, professora, também? Esquerra, só um pouquinho. Tchau. A Marina, o pai dela precisa usar o computador, não é assim, já vou sair, professora. A professora vai encerrar a aula, peço que respeitem, por gentileza. Não autorizei ninguém a sair, a não ser a Marina, porque o pai precisa do computador para trabalhar? Se vocês estivessem na escola, vocês estariam até 5 e meia. Então, não tem ninguém que se retirar ainda. E se eu tenho algum aviso importante para dar de algum trabalho? Aí, depois, quando eu mando a tabela, ah, eu não sabia o que era para fazer, professora. Fala, Emanuele. Eu posso, tipo, pegar o celular, tirar uma foto daqui da frente e, tipo, imprimir e colar? Imprimir, sim. Deixar só no celular, não, porque tem que estar registrado no caderno, tá bom? Tá bom, obrigada. Fala, Valentina. Eu só queria falar, porque eu fiquei em 9 dias, fez assim, ó. Cada dia eu vou estudar, decorar uma tabuada, já decorou dois, eu tô decorando dois, que tá todas as tabuadas, aqui, ó. Que bom, parabéns, Valentina. Parabéns. Fala, Sofia. Ô, prof, ali no trabalho que eu falei para você, é para montar como deseja ou é para fazer a orientação? Para fazer como tá lá na orientação. Olha lá em cima como tá escrito lá, montar um município que respeite o meio ambiente. Fala, Felipe. Tem que usar todas as peças? Se essas peças demonstram respeito ao meio ambiente, sim. Se elas não demonstram, não tem necessidade de usar. Ah, então eu já separei aqui o que eu vou usar. Ok. Terceiro ano, alguma dúvida nas atividades de registro, na atividade de colagem? Profe. Oi, Marina. Profe, onde vocês estão? Marina, a prof só tá aguardando os alunos tirarem suas dúvidas quanto a... Onde vocês estão? A minha internet caiu. A gente já encerrou. Tu conseguiu concluir a atividade? De história? Profe, eu vou ter que me retirar, tá? Ok, meu Deus. Ô, professora. Ô, Marina, a gente fez lá na número 3, era a última que faltava. O que é um polo industrial é o local onde várias indústrias estão localizadas. Então, é a última questão, tá, Marina? A internet da Marina caiu de novo. Pessoal, eu vou ouvir a Emanuele pra encerrar, tá? Fala, Emanuele. A gente... Na atividade de colagem, a gente pode pesquisar o município? Pode, pode sim. Professora, posso falar uma coisa? Pode, Sofia. Eu já montei o meu negócio. Eu posso mostrar ou tem que ir no dia marcado? Não, não pode mostrar ainda porque os alunos vão fazer os seus, tá bom? Senão eles vão copiar. Marina, depois tu chama a professora no particular e a gente conversa. Tá travado. O teu rosto tá travado. Professora, posso se retirar? Posso me retirar. Pra mim, vocês estão travados. Tchau, tchau, pessoal. Ô, Marina, espera aí um pouquinho, Marina. Tchau, prof. Tchau, galera. Tchau, tchau. Marina, eu vou te dar pra frente até o final. Tchau, pessoal. Ótimo fim de semana. Marina? Marina? Sim? Oi, Marina. A última atividade que tu fez, onde estava falando de polo industrial? Marina? Marina? Tá aí, Marina? Tô aqui. A última atividade sobre polo industrial, tu conseguiu acompanhar? Tu registrou ali embaixo? Tô aqui. Tu registrou ali embaixo? Não. A última opção é a correta? Não. Então, registra ali. A última opção onde fala local onde várias indústrias estão localizadas. Já registrei. Já registrou? Já registrei. Tá. Mais alguma dúvida? Sim. Qual é a tua dúvida? Qual é a tua dúvida? Marina? É. É. Ótimo. Ótimo.